Olha isso aqui É câncer Pega ele Pega pai Não consegue? Já vazou Peguei assim Olha aonde essa galera Tá indo agora Olha lá Família toda agora indo pra Pra outro lugar Amor, tá gostando? Muito Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ele pediu Ah, ele vai escrever uma música? Ele vai escrever Bruno e Torrone com vocês Vamos lá, vamos ver Agora é improviso, vai Vai Água é quente Como a panela de pressão Não, não, não Tchau, tchau